Quando tu fica bolado, se bruta na reta de raio Salve, salve rapaziada, então vai aparecer a vez do vídeo, mano Parado de seguir, de falar, inscrever no canal Fortalece Noz Mas nem pediu aí, mano, americano, bora gravar Frumeza total, bora ver como que é o som Sem mais delongas, segue o beat, mano Flock, flock Passando a visão, preciso pela comédia Que RJ é o crime, não é o crime, tuas pernas já tremem Quando vem a gang, é o dia da carreira, conforto com a efele Passando a pista, rola de BM, hit safada, filha de BM Americano, só forte, ganhando destaque, junto com respeito Cortando de couro, fininho, de maciço Por onde passa, me chamo de gringo Sabe, sou lindo, sou muito chico Pelo tempo tocado na bolsa de uís Todo meu mano, posando o drive-fit Na parte lisa, grefite, bandido Do meu mano, posando o drive-fit Passa com o mano, já tomando o rio VS, a estrela, cadete Mano, tesouro, brotou com os crack, nem falo do fixe O moleque é monstro Sabe quem fez essa foda, quem foi Todo meu mano, com grano no bolso O MJL, só por meus irmão Vida do crime, só coisa desgraça Vê que essa porra só tem ilusão Passando a visão, preciso pela comédia Que RJ é o crime, não é o crime Tuas pernas já tremem Quando vem a gang, é o dia da carreira, conforto com a efele Passando a pista, rola de BM E de safada, filha de BM Americano, só corte e quieto Ganhando destaque, junto pro respeito E aí, Flá, tô perna brava Ainda, papai, apertador, balão da brava Vem lá em cima, vai tacar na olívia lá Mas tá ronda com a rica Ainda, a calica Pende, grita, vinte na seda Eu tô de plantão na botana de casinha Cheio de ódio, defa que nega Preparado pra fazer a fascina Eu tô de ataque com a dança do morro Quero motoro no pescoço Na minha cena e pé de novo Só sou mais preto, sem boca no morro Pede, quero chica, mais gesso na tia Rebola a banda pra churkinê Churkinbude, vantana do papo Dormir na cap, que é verdade Quem sabe, diga, meu irmão no blackout Para o meu todo, reota, be life Vê que não passa na primeira fase Homem é jogo clã Passando a visão pra se espelhar por média Que R.J. é o crime, não é o crime Tão as pernas já trempando, vem a gangue É o dia da carreira, conforto vai ferro Passando a pista, rola de PM Lito safado, filhão de PM Americano só fora de tempo Ganhando destaque junto com respeito Uau!